Você lê a Bíblia e ora com frequência ou acha isso chato? A pessoa que vai morar no céu, ele tem prazer em ler uma Bíblia e não orar, por quê? Porque ele vai fazer isso para sempre lá na presença de Deus, ouvir Deus e falar com Deus. O que mais? Você tem sempre recaídas em velhos hábitos ou já venceu de uma vez os antigos vícios? Não, pastor, eu estou nos vícios, não mudei nada. Eu só estou vestindo uma camisa cristã. Outro, você vive consumido pela dúvida, num momento sente salvo, num outro momento sente perdido? Ou você está firme no seu propósito? Gente, eu vou falar uma coisa para você aqui, quando você está triste, você está triste. Mas não significa que você perdeu a salvação. Você perde a alegria da salvação. A salvação não. O que Cristo fez na cruz, já imaginou um anjo no céu? Pecou, arranca o nome. Ih, pediu perdão, anota. Senhor, o livro da vida está rasgando. Porque ele fez isso essa semana, cem vezes. A obra de Cristo por mim e por você é maior. Pare de viver consumido pelo medo e pela culpa. Se você é cristão, se não é, pode ficar com medo. Outro, você já é batizado? Gente, o que é o batismo? É dizer para o mundo inteiro, ó. Estou nem aí para vocês. Eu assumo Jesus publicamente. A gente faz isso com o time de futebol, gente. Os mais ferrados. A gente veste a camisa. Eu vou lançar um desafio aqui para você. Que dia você viu um jogador do Atlético ou do Cruzeiro com a camisa do time fora do jogo? Sabe que dia você vai ver? Nunca. Não é porque eles são maus, não. É porque ele está ali. Mas se o outro time pagar 50 centavos a mais, eles vão embora. Você tem que vestir a camisa de Jesus. O que mais? Você já produziu alguma coisa concreta no reino de Deus? Alguém um dia vai entrar no... Gente, eu vi um filme sobre uma pessoa que morreu e disse que chegou na porta do céu. Você sabe que... 90 minutos no céu. Depois assiste lá na Netflix. É um livro muito legal. Sabe o que eles dizem? Que na porta do céu as pessoas que te recebem são todos aqueles que tiveram algum envolvimento direto na sua conversão. Já imaginou? A pessoa lá na porta do céu te... Ó fulano, eu estou aqui para te receber. Eu dei classe de escola bíblica dominical para você. Eu te ajudei nos primeiros passos. Eu dei as lições do batismo. Eu ministrei louvor na sua vida. Eu respondi dúvidas. Já imaginou que honra? Não é só você ser salvo, não. É ajudar outros a serem. É muito grande. Você precisa se batizar. Você já é pastoreável. Você aceita ter um pastor? Não, meu pastor é só Jesus. Só Jesus. Qual igreja você é? Igreja de Jesus espalhado na face da terra. Mas quanto foi que você deu um dismo nessa igreja? Não, eu dou para mim mesmo. Eu faço uma oferta, levanto, deposito na minha própria bolsa. E ceia? Ah, Natal a gente toma ceia do Senhor. É aquela pessoa assim, ó. Eu sou de Deus, mas eu não sou do povo de Deus. Tira a mão de mim. Eu vou para o céu sozinho, cá no canto. Com raiva de todo mundo. Você sabia que é vindo aqui? E é se envolvendo com os irmãos em Cristo, que Cristo vai te curando? E ele vai te mostrando que seus defeitos não são tão grandes. É aqui, gente. É vindo para cá. Que Cristo mexe com a gente. O pastor, ai, é muito legal isso. Nós temos um pastor que está há mais de 40 anos. Falando de Jesus aqui. É uma honra. Quem entende o que eu estou dizendo? Ser pastoreável, ser cuidado. Você tem a alegria da salvação? Você já pegou assim, em momento difícil, você falou assim. Ai, gente, pelo menos eu sou salvo. Não tem boca nenhuma para beijar, não tem dinheiro. Ai, meu time vai acabar, mas eu sou salvo. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Eu vi os meninos pulando aqui na frente hoje. A alegria da salvação. Tem hora que eu não aguento. Ontem eu fiz um vídeo, eu dançando na frente do espelho. Eu canto de alegria a sombra de tuas asas. O Senhor põe forró no meu pé. Não é meu time, nem minha mulher, nem meu presidente, nem ninguém. É o Senhor que transformou a minha depressão em alegria. Já viu o Playboy dançando em festa? Só dança assim. Tô acabando, aguenta aí. Você sabe dar às pessoas a razão da sua fé? Ou você soltar nessa pela galera? Você sabe sentar com alguém e falar da sua fé? Outra coisa. Você percebe o Espírito Santo em você? Gente, não precisa ser cristão para sentir um demônio. Eu já perguntei, você já conversou com gente que, ou já chegou em ambientes que você falou assim, deixa eu tomar um banho ali, tem um negócio que, esse ambiente que não tá bom não. Essa pessoa tá carregada. Alguma coisa. Gente, se um não cristão, com o radar espiritual dele quebrado, consegue notar uma presença maligna, será que você não consegue fazer uma autoavaliação e falar assim, eu tô vendo que o Espírito Santo habita em mim. Porque no final das contas, irmão, a entrada no céu, a carteirinha vai ser, tem o Espírito Santo? Tem, entra. Não tem, não tem, não entra. Você não consegue, por exemplo, olha os frutos dele. Paciência. Gente, ou eu tô fazendo uma mudança de sexo, ou eu tô ficando mais paciente, gente. Eu meti a mão na cara de uma pessoa que falasse assim comigo, agora eu tô ficando mais calmo. Amor, você começa a olhar pra pessoas que antes você tinha ódio, começa a amar. Paz, você deita assim e dorme. Domínio próprio. Era um tarado, maníaco. Agora você consegue falar, não. Não. Você não consegue notar o Espírito Santo em você, não. Aquela vozinha dizendo assim, vai ficar realmente uma semana sem ir pra igreja? Você não vai ler sua Bíblia hoje, não? Você tem tido experiência com Deus ou não lembra a última vez que sentiu a presença sobrenatural do Senhor? Ai. É muito doido. Olha a outra pergunta aqui. Você sente a eternidade chamar? De vez em quando eu sinto, gente, que eu não sou daqui. Eu nasci nesse hospital aqui do lado, ó. Eu nasci aqui. Eu passo aqui na porta, eu falo, engraçado, olha aqui do lado. Mas eu sinto assim, um alho. Tem hora que eu ligo a televisão, eu vejo a internet e falo assim, gente. Ai, tá tudo errado. Ai, eu quero ir embora daqui. Ai, eu não sou daqui. Não. A pessoa que não é cristã, que não teve uma experiência de conversão, sabe o que ela faz? Ela aposta todas as fichas de felicidade dela nessa vida. É por isso que ela tem que ter tudo aqui. Ela não entende que o eterno é muito maior do que isso aqui, não. Então, se ela não tiver essas coisas aqui, ela morre. Tá acabando aqui, só mais duas, ó. As lutas te aproximam de Deus ou te afastam? O cristão verdadeiro, quando ele tem uma experiência com Jesus. Ele chora. Ele fala, eu não vou aguentar, eu vou desistir. Faz drama. A Maria do bairro manifesta na vida dele, toda dramática. Mas no final das contas, o que você faz? Amém, Senhor. Vou seguindo pela prova, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Canta um corinho de fogo, resolve. O cristão verdadeiro resolve os problemas dele aos pés da cruz. O não cristão se desespera. O cristão verdadeiro não tem um motivo para desesperar. Nenhum. Nem no sepultamento de um ente querido, ele precisa desesperar. Eu fui no sepultamento. Gente, eu vi o pastor sepultar uma filha. Lá no velório, ele só cantou música para cima. Ele falou, a minha filha merece. Que a gente faça um velório digno para ela. Filha, eu vou te falar um negócio. Até logo. Riu, você falou, ah, 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 aí morte, toma. Não estou dizendo adeus, não é? Até logo que eu estou dando para a minha princesa aqui. Vou cantar um hino aqui que ela gostava. E começou a cantar. Aí ele leu, onde está a morte, a tua vitória. Eu falei, gente, esses não deram remédio para esse homem. Mas eu saí com ele do cemitério. Ele não estava alucinado, não. Era ele mesmo. Ai, Cristo te dá a capacidade de rir. De diagnóstico, de demissão, de solidão. Câncer vira só uma palavra e não uma sentença. Dose de junho sem ninguém. Sem ninguém uma ova. O filho de Deus levanta comigo e anda comigo casado ou solteiro. Ontem eu estava dentro do avião. Comecei a chorar. Gente, eu estou ficando velho. Eu estou chorando com tudo, com nada. Comecei a chorar. Comecei a chorar. Arranquei o negócio daqui. Comecei a chorar, chorar, chorar. Aí era a moça, tudo bem, senhor? Ih, pode ir embora. Só tem um bem aqui dentro, sou eu. Eu estou feliz demais. Ai, meu Deus, eu estou vivo. Eu estou voltando para casa. Olha aqui, está tudo no lugar. Eu tenho uma bíblia. Ai, eu posso ensinar meus filhos. Gente, na hora do louvor aqui dos meninos, eu chorava aqui. Sabe por quê? Porque eu sei o que vai acontecer aqui agora. E muitos filhos vão voltar para casa nessa noite aqui. E o mais doido não é isso, não. É o dia que a gente se encontrar para valer. Lá no céu. Eu já falei aqui, vou repetir. Eu acho que os primeiros 100 anos no céu é só filme. Só filme. Jesus vai falar, antes da gente passear com Abraão na montanha dos apóstolos, senta aqui. E vai passar filme. E nós vamos ver uma noite como essa. E Jesus vai falar, você entrou aos pedaços, filha. Você entrou moído, filho. Nem você acreditava em você, eu acreditei em você. E o louvor foi para você, a pregação, até a homenagem aos meninos foi para você. Você. Você não é Judas. Você não vai se matar. Você é Pedro. Você errou. Mas se arrepende. E vai se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus. É esse que você é. É esse que eu sou. E eu vou encerrar falando, eu gostaria muito. De conversar um pouco mais com o Gabriel. Eu acredito que ele está lá na presença de Jesus agora. Eu prefiro acreditar no melhor sobre todo mundo. Eu não posso falar nem que a minha mulher, nem que meus filhos estão indo para o céu. Isso é foro íntimo. Isso é igual a escova de dente, cada um tem a sua e não dá para emprestar. Mas eu não sabia. Que aquele moço ia embora com 20. E oito anos de tarde. Ai gente, eu chorei muito. Mas hoje. Nós estamos todos vivos. E ele está dizendo, vem filha, vem. Vem filho, vem. Eu vou fazer algo na sua vida tão grande. Que a história da sua geração todinha vai ser transformada. Você não vai sentir tudo hoje. Mas daqui a seis meses você vai olhar para trás e vai falar assim. Meu Deus do céu, olha isso. Como que eu amei? Meu Deus do céu, era um monstro. Olha aqui também está meio feio, mas está caminhando. O sorriso já melhorou, olha lá. E essa roupa, gente? Você vai chegar diante do espelho e vai se olhar no espelho e você vai gostar do que você vai ver. E você vai começar a gostar de você mesmo de novo. E você vai tirar você mesmo para dançar. E um dia nós vamos entrar juntos. Lá nas mansões celestiais. Aí não vai ter conta, não vai ter boleto, não vai ter dia dos namorados. Se ele chorar e lembrar do ex. Não vai ter nada, nada. Então agora o que a gente tem que fazer? Tomar uma atitude. Pastor, mas eu não tenho que subir a escadaria de uma igreja de joelho e pagar uma penitência. Não. Eu não tenho que acender uma vela para os antepassados. Não. Mas é assim. Eu vou repetir uma oração e aí acabou. É. Por quê? Porque ele fez tudo. Tudo. Nós só temos que dizer, eu aceito o presente. Passa para cá. Só isso. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida.